Senhor, mais uma vez eu sou aqui Tantos defeitos há em mim Tantas falhas e tantas transgressões Ele conhece Senhor, e estou no monte da oração Tantos defeitos há na solidão Eu não mereço nem falar contigo, Senhor Mas mesmo assim Cheio de falhas e de defeitos Eu prefiro estar aqui contigo, Senhor Mas mesmo assim Eu tinha tudo pra ficar mundo Mas eu prefiro estar aqui E adorando, te dando glória Mas mesmo assim Mesmo fraco Faço reflexivo Eu prefiro estar aqui contigo E essa é a raiva do diabo A chama tá acesa Tem juventude querendo manter essa chama acesa Pensamos no mundo de gratidão Se eu fosse você que eu vou trabalhar